Olá, vamos fazer um vídeo hoje do Dom Amor, tá? Ele foi criado e a minha aparição também foi em um toque por ICJ3, edição 126 que foi no novembro de 1664, é o que é a minha aparição ali de Steve Tictor ele faz esse aqui, a minha aparição é a minha aparição por Kurt Amadeus Mordo que é a minha aparição do Ancião é a aparição do Ancião é o pedido do Ancião esse aqui é o 26º Supremo, eu vou dizer a Terra, basicamente ele, por ele devagrecendo da mente do Ancião, como um meio de permitir que ele mamou esse tempo é seu caminho na Terra, mas é derrubido por seu aluno, seu colega alegro, seu mestre, sua situação eu acho que o mestre aparece pessoalmente é ao enviar um mensageiro para a Vanglaianse fazendo a verdade de intenção de conquistar o seu universo de Ancião e ver esse viagem da Divinção Negra de Dom Amor, proteção não, se mas ele é poderoso o suficiente o Amor, consegue subir a todos os servos para o Ancião com ele envolve esteja em uma comate mistil, uma ação muito mais poderosa com a energia do reino indivíduamente evaquece a barreira que contém arda que mediu Dionis as igrejas amarras, escute dos Dom Amor, se estande ajudou seu inimigo a reincerrar com a ajuda dos Diganatos e só não possuideia de e só não fossem seu 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 moleque fluido na Dom Amor do indivíduo você ajuda a Dom Amor e encarra a luta e volta o vínculo ativo para nunca mais tentar mais reino da terra aí depois Depois, eu acho que se ele é uma longa flubestante do céu, subindo uma nuclear, parece ser leal do cristão e tal. Ela é subindo e dá uma mur, é bem interessante isso. Também é a eternidade, qualificação do universo, a eternidade, tá? É, o mu da vez ele voltando a terra, mas ganhei um... ...mais march com uma disfamação de 2,5b. Depois de 7d ele vai voltar, tá? E com o lock, eu vou fazer uma passeia com ele. Depois de 8d ele vai voltar também, enviando um lot de caos e o wood. Jogar o wood. A lorde de caos. A lorde de caos. Uma entidade de caos, que nem mesmo. Também vai em 4d está, as antes... Aitocatas. Skullgurr e Seeker Tony Barskran. Skullgurr começa a ser manifestado no planeta terrestre, absolvendo o poder da deus e sessões. Mas também é belo que todos têm. Depois de 9d ele vai voltar. Vos 2000 e domínio vai aparecer. 2010 ele vai também reaparecer, né? Que vai ser... No meio dos domínios. Virando o escaragulo do Endino. Ele ganha X-Men. Depois que ele arrasa porque é embaçado por Limbo. E é a responsável por assumir o controle do reino. Do amor é abalimenta por Limbo. Do amor é abalimenta morto por Limbo. Voz em... As fonte meio. Isso costura. Do homem dos oventos. Do Hawking comandos. E também do Death Demeter. e aí eu tô no imediato 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 que o momento que a gente está causando bom então galera pode ser obrigado do mal e vai ter uma ação de energia mística teletransporte dimensional domínio da energia negra e mortalidade galera a gente vai ver se animação da minha aranha vai ser o nome é aranha também da super risca do show o que a gente tem o filho do bairro vai ser o nome é aranha de dois unidos Marvel Dicks e Avengers e filme estádio vai aparecer por 200 de Factora do Supremo 26 de Supremo vai ser interpretado pelo ator que faz o 200 e claro né a gente vai ter também agora no mas é um loop e ele vai esvazer mas vai ser no redor mas a gente teve também em jogos tá Marvel's Capcom Marvel's Ways Squad Online Marvel's Anarce e Marvel's Super Heroes Marvel's To Infinite Marvel's Consensus of Champions Marvel's Cap Infinity Marvel's Ways to Rare Marvel's Super Heroes 2 Marvel Ultimate Alliance The Black The Black Oden Marvel's Dimension of Heroes 2 Marvel's Anarce e Marvel's The Black Oden e Marvel's Dimension of Heroes 2 Marvel's Anarce e Marvel's Anarce também ainda apareceu e tem identificação de ação da Marvel's Anarce e na verdade é só com o próprio 2021 a raça para lançar seu o edifício do vinho não é isso tá e em 2016 quando o vinho não é isso tá ela lançou visual acho que nem nem duas quadrinhas acho que é do videogame da Marvel's Anarce então ela é isso lançar essa da FNAF mas em 2021 renançar ele como a versão mais clássica então é isso galera deixa o like tá cansado demais tá cansado demais tá tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto